Deusa de amor, de flor, de sonho Guarda meu coração tristonho Nele ficou a primavera Meu mundo de quimera Estrela vespertina Olha que a luz do teu olhar Traz-me sol de amor luar Sonha Os sonhos que são Meus Que sonham com os teus Deusa de amor Menina Céu Não negue a minha amada Um pouco de amor Ao seu gentil cantor Faz O orvalho da alvorada Na luz do encantamento Nascer em meu tormento A minha madrugada Sonha Sonha Com os teus Deusa de amor Amém 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 Amém